E aí galera que assiste meu canal, aqui fala é o Tazã E hoje galera eu tô trazendo pra vocês mais um Grammy Play Da armadura dourada de herói Então galera vamos logo deixar o celular cair por favor mano Deixa o celular cair que ajuda muito na divulgação E me incentiva a fazer mais novos vídeos pra vocês Então falou mano, deixa o celular cair Galera, essa armadura aqui dá mais 10 de precisão Dá mais 35 de saúde E ela dá vezes 10, acho que muito né galera Bora ver os detalhes dela aqui né Transforma todo dano explosivo recebendo em menor velocidade de recarga E aumenta a cadeia de tiro E reduz 25% aos danos sofridos por qualquer explosão Galera, eu vou falar um pouco sobre a arma dela também aqui né Já contei muito Metaladora explosiva Essa daqui é uma metaladora muito boa né Que ela é explosiva O dono dela é 4 Alcança é 4 galera Expensão 2 Agilidade 3 Aqui galera, bora aí mostrar no modo cada um por si Já já eu volto para o que Me encontrar chegar aqui Bom galera, já estamos aqui numa partida já Basta um minuto e pouco aqui para acabar né Acho que dá tempo para mostrar um pouco mais sobre essa arma aqui e a armadura né Mas parece que não tem ninguém aqui jogando com arma explosiva Bora matar aquilo dali né Mano Você tem que atirar mais ou menos um Tem que adivinhar o quanto né Essa pressão dele não é muito boa Caraca mano, tá atirando com arma ali Você vira aí esse negocinho verde Não, esse negocinho amalero É porque isso aqui está aumentando a cabeça do tiro né Bora ver se nós conseguimos Caraca mano Aí não tem como a pessoa jogar não, deixa aí Vou usar a arma de dedicação para a arma aí Tem muita menina que usa para encerrar aqui mano Você vira aí que aumentou um pouco da A bacana desse tiro não foi Aí quando ele fica esse galinho Parece que é a galinha né Amalero Fica subindo Só que é porque está aumentando a cabeça de tiro da sua arma Aqui ó Aqui, bora matar isso aqui Você vira aí que aumenta muito mesmo Caraca mano Bora matar aquele dali Então galera Então foi isso Se você aí gostou do vídeo Por favor deixe seu like Deixe seu gostar aí Deixe seu comentário aí O que achou dessa armadura aí Se você não comprou ela Por favor compre Essa armadura ainda está para vender Até quinta-feira E ela vale muito a pena Então foi isso galera Quem gostou aí do vídeo Por favor deixe seu like E até a próxima Falou Fui